Olá, tudo bom? 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 Olá, como estáis? Olá, como estáis? Era para ser japonês isso, foi mal. Olá, tudo bom? Olá, tudo bom? Olá, tudo bom? Tudo em inglês, tamo junto. Eu me chamo Marcio Gonçalves e eu vou me tornar o maior canal de ASMR do Brasil. Então hoje eu vim fazer você dormir arrepiando o seu cérebro. Arrepiando o seu cérebro, 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 cérebro. Então hoje eu trouxe algumas coisas aqui para que a gente possa, 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 possa arrepiar o seu cérebro, 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 cérebro. Então já deixa o like aí nos comentários e comenta o que você achou do vídeo A meta do like de hoje é dois mil likes Eu espero que você goste do vídeo Tamo junto, 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 tamo junto. Vamos começar primeiro o primeiro, o primeiro, o primeiro, o primeiro, o primeiro com alguns sons de boca Não, peraí, já sei Já sei, já sei, já sei, peraí, peraí Vamos começar primeiro pela área cinética Eu fui comprar isso aqui Isso é aquilo de que aparece nos vídeos de ASMR areia cinética É um negócio muito legal Eu vou abrir para vocês verem aqui na hora Eita, como é que abre isso aqui? Parece bosta de gato, tô falando sério Ó Vou fazer aqui para vocês verem Tá vendo? Uma bostinha de gato Daquele som Peguei uma faca aqui, vou matar você Tô brincando Peraí que eu tô tudo envergado aqui Hehehe O som é legal Ó, de novo para você ouvir É um som bacana, olha o que que eu vou fazer agora Já vou fazer em outro vídeo, aquilo Eita Olha aqui o que o pessoal faz, né Agora vou pegar os outros, os outros e já Vou fazer de novo Que negócio ruim Que negócio ruim Essa conta tem que abrir Minha perna tá doendo, foi mal O outro agora Olha lá, tá vendo Eu acho que não tá dando muito certo, não Se vocês quiserem só um vídeo com essa areia cinética, comente aí Se vocês quiserem só um vídeo com essa areia cinética, comente aí Olha aqui Vou fazer de novo Eu vou partir pra vocês ouvirem Eu vou partir pra vocês ouvirem A fê de parece a bosta do Hulk Ou de alguém que tá com desenteria Eu vou partir pra vocês ouvirem Olha aqui, coloca aqui no copo Eita, puxa O ruim é que elas Não são tão moles Assim quanto nos vídeos Que a gente vê Elas se dissipam muito rápido Muito rápido, rápido, rápido Pra saber como é que eu vou tirar isso aqui depois Na moral, olha Ela cai, ela cai Agora o último O último Esse aqui Vem que bonitinho, vem Eu gastei um dinheiro hoje Que esse negócio Eita, esse aqui vai cair Vai cair, vai cair Deixa eu botar mais pra cá Agora É um som bem legal, né não Agora eu vou te colocar no copo No copo, no copo, no copo Poxa, até o B foi tudo aqui Mão de posta Olha lá Tá vendo como fica? Fica até bacana Tá vendo? Agora eu vou misturar ela Eu acho que vai dar errado Caiu Caiu primeiro O marrom Tá puxa Peraí Depois eu ajeito isso Eu comprei outro negócio aqui Pra gente Pra gente Fazer um e-mail Depois eu ajeito Ó Slime Slime Vão me lá Vão me lá Vão me lá Vão me lá Vamos lá Foi mal É muito nojento para esse canal Não dá pra ver Fie 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 Eu acho que esse e-mail vai ser mais satisfatório de ver do que de... É legal de brincar, só que é muito nojentinho, tá vendo? Não fiz bruta da mão não Vou botar aqui no copo Estou batendo esse perpinho que sai da minha mão não Aí veno, eu usei veno Esse negócio de fazer de lá, eu sempre achei uma ideia muito pegajosa Vou botar aqui no copo Tchau. 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 Eu vou fatales, e eu fui fatales, e eu fui fatales, e eu fui fatales Eu fode heavenly, eu estouWorko Eu quero viver em fogo Que bebê senhor Fodeา Fode Fode O que é isso? 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 Tome Tome Você precisa dormir Você está ficando com muito som, hein? Tome Toma 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 Tudo bom, tudo bom, tudo bom. Tchau, tchau, tchau. Espero, 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 espero que você tenha gostado desse vídeo e tenha conseguido relaxar. Relaxar, 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 relaxar. Vou dormir um pouco, 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 pouco. Boa noite, boa sorte, tchau.